Oiê, tudo bem com vocês? Estou aqui com a Liliana no colo tentando fazer ela dormir com essa cara mais cansada e acabada, mais real também de maternidade real possível cabelo preso, coque né nasce um coque sempre que nasce uma mãe barulho da rua e é isso gente, eu vim passar aqui pra falar com vocês, atualizar vocês umas novidades a mais importante gente é que eu vou ter que fazer uma dieta restritiva de leite novamente porque parece que a Liliana é alérgica a leite, que nem vão digo parece porque ela tem sintomas muito parecidos de alergia que também outros recém-nascidos costumam ter ela está empoladinha ela está com uma assadura muito, muito muito vermelha ela está resmungando muito enquanto dorme o sono é muito agitado o nariz com secreção o olho com remelinha tudo isso pode ser outra coisa sim, pode ser sem alergia a leite mas eu preciso tentar descobrir se é ou não então eu vou cortar o leite da minha alimentação vão sair pelo menos 3 meses sem leite o primeiro mês para o corpo limpar o segundo mês efetivamente sem comer nada observando se ela tem melhora e o terceiro mês é de reintrodução aos poucos e ver se é o leite muda ou causa alguma mudança nela novamente então agora lá quando ela tiver para os 4 meses dela é que eu vou ver se eu consigo voltar porque se descobrir que realmente reintroduzindo o leite ela piora ela volta com esses sintomas eu vou ter que fazer a dietinha até desmamar ela não era uma coisa que me deixa muito feliz mas é uma coisa que eu já estou acostumada eu fiquei bastante tempo setembro de 2016 que eu descobri que o Ivan era alérgico até setembro foram dois anos sem comer coisas com leite então meio que já estou acostumada eu fiquei aí de outubro para cá novembro praticamente outubro, novembro para cá quando o Ivan desmamou comendo coisas com leite e deu para matar a saudade durante esse tempo mas agora é por decisão minha não foi indicação de médico nem nada é porque eu já estava observando eu resolvi cortar o leite e observar se é um leite que está causando alergia esse empolamento já troquei sabão já troquei fralda já troquei pomada da minha roupa também mudei tudo roupa de cama enfim tecidos variados da roupa eu fiz várias mudanças para descobrir se é alergia a leite ou não mas me acendeu um sinal amarelo aqui para ligar uma atenção porque quanto mais rápido eu descobri melhor porque o Ivan descobri só quando ele estava com nove meses então a Lilian se eu descobrir antes se isso fosse sintoma de APLV ela está dando sintomas que o Ivan não teve porque o Ivan era sintomático mas se for ai vou torcer para que não seja gente torçam para que não seja mas se for também já estou escolada no assunto eu estou aqui com ela tentando fazer ela dormir tudo gostosinha né gente fica difícil dormir fazer ela dormir com o Ivan em casa de férias ele grita ele brinca e ela acorda e ela acorda berrando porque ela fica irritada ela fica irritada querendo dormir e não conseguir mas é isso eu vou ficar quando ela dormir eu vou ficar lá com o Ivan gastar a energia dele com atividades em casa a gente brinca a gente pinta a gente faz de um tudo e eu vou parar de falar vou dar um pause aqui porque eu quero fazer ela dormir para poder brincar com ele logo antes que ele venha aqui gritando e acorde ela de novo aqui ó eu já comprei leite de soja o Ades original e esse Nesfit de aveia e cacau para eu beber chá de erva doce que eu estou tomando até para ajudar nas cólicas da Lilian né eu não posso dar chá para ela mas eu bebo melhora sobremesa a gente tem goiabada mais erva doce ali eu fiz o meu cardápio rapidinho na mão na primeira semana de alimentação sem leite pãozinho porque esse pão não tem leite do mercado e a bisnaguinha ele também não tem que é o que o Ivan come então eu vou seguir basicamente a mesma alimentação dele que era o que eu já seguia antes né o Rodrigo foi dar aula hoje é sábado sábado de férias com criança em casa Lilian que não dorme fica aqui né só desperta Ivan brincando e ela não dorme porque ele grita e quando ele grita ela acorda e já está quase na hora do almoço e eu não vou conseguir fazer almoço caprichado né com eles acordados desse jeito e uma criança pendurada em mim então o que vai dar para eu fazer macarrão com ovo básico né então macarrão com ovo tinha duas salsichas eu vou jogar salsicha a salsicha para mim e para o Rodrigo o Ivan não come salsicha embutido então eu vou fazer macarrão com salsicha e ovo que é o que dá alho e óleo assim no seco e eu estou fazendo isso tudo aqui com a mão só tá gente a mão que eu estou filmando é a mesma mão que eu peguei a panela botei água peguei o ovo ali ó uma mão só tá é assim que eu estou me virando porque tem uma criança no meu ombro que quando eu solto chora porque não consegue dormir dona lolinha acabou de comer bebendo aguinha vou mostrar uma coisa para vocês tá vendo esse pote de vidro aqui ó é um pote de vidro hermético tá vendo é esse pote aqui ó desse café solúvel que fica aqui no meu cantinho do café da marca LOR eu gosto muito dele porque quando acaba o café você pode reaproveitar o pote aqui vou botar granola tem um no armário aqui ó deixa eu mostrar para vocês ali ó no cantinho com aveia deixa eu aproximar aqui ó com aveia e aqui o armário está uma bagunça tá gente só eu arrumo isso daqui com cuscuz quer dizer aquele pó né de fubá de milho para fazer cuscuz eu tenho que comprar etiquetinhas para botar neles o armário está uma baguncinha não reparem faz tempo que eu não sento aqui para arrumar então se vocês quiserem um pote de vidro hermético pequeno que seja dois em um né você come bebe o café depois aproveita o vidro ó esse aqui também é bom para dar de presente fazer tipo um bolão no pote ou fazer doce ou aqueles aqueles potes que você bota os ingredientes para a pessoa fazer alguma coisa de presente vocês já viram se não viram vou fazer um dia com vocês aqui também é uma boa da marca Loh adoro esses potes que podem ser reaproveitados aqui eu vou botar granola eu vou botar eu vou botar eu vou botar Amém. 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 Tem uma bebezinha agitada e espero conseguir tomar café agora. Vou fazer um pãozinho na chapa e um cafezinho para beber. Bora lá. Começando, ó. Eu aqui tentando enrolar a criança com o pé na cadeirinha para eu poder comer. Aqui, ó. Pegando o copo de água do filho para beber depois do café. A mesa anda bagunçada. Tem brinquedo, tem lixo, tem fraldinha. Tem o suplá do Ivan que tomou café aqui do lado e já saiu. E a gente vai enrolar na criança como pode, ó. Para poder comer em paz, né? Balança com o pézinho também, ó. Deu certo, não. Acabei de comer o pão, mas o café ainda está aqui, ó. Alguém aqui ficou irritadinha na cadeira. E eu vou ficar com ela. Preparando as coisinhas aqui para troca do bebê. Aqui eu vou esquentar a água. E eu boto nessa garrafa térmica, gente. Para deixar lá bucoinha. Eu tinha para fazer a limpeza do glumum. Que a gente faz ainda com água e algodão. Para não irritar a pelezinha dela, né? Ainda bucoinha. Apesar de ter lenço para recém-nascido que não... Diz que não é que a pele é aquele lenço da alergia da liga. É... Vou trocar o bebê e vou trocar a mãe. Porque ela é bucoinha, ó. Tá vendo? Enquanto mamava. Vida real de mãe. Aqui, ó. Cabelo todo mafuento. A cara ainda toda mafuenta, né? Bora lá. Começando tudo novo. Pijaminha, ó. Toda de bolinha. Aqui em cima é bolinha rosa. Aqui embaixo é bolinha cinza com azul. Essa calça foi do Ivó. E eu estou aproveitando com ela. Porque é que não é gente. A gente otimiza em formar aqui. Provavelmente daqui já vai para o meu sobrinho. Que vai nascer. Se até outubro. Acabei de trocar a Lilia aqui. Faltou mostrar para vocês, né? Meu lugar de troca eu tinha preparado lá no quarto deles. Mas acabou vindo para cá. Por quê? Porque a gente não tem um trocador decente lá, né? E aí a banheira tem trocador. E até porque a Lilia faz muita troca, né? De noite depois que o Ivan está dormindo. E aí a gente passou a trocar aqui mesmo. Depois que ela estiver maiorzinha. Que o Ivan já... Se ela estiver dormindo melhor. Eu volto ela a trocar lá, né? Porque eu troquei ela lá só quando ela é pequenininha. Mas eu só troco ela lá quando é hora de sair. Aí aqui virou a caixa das fraldas, ó. Eu estou usando a Hug 100 dias. Para quem não sabe... Lá no perfil do Instagram eu estou fazendo resenha de fraldas. Em vídeo. Tem destaque no perfil. Aqui é aquela fralda que eu ganhei... Que eu tinha no chá de bebê, né? Que era enroladinha. Eu usei a da Qualitar. Essa daqui é a da... É do Mickey. Esqueci a marca. Creme. É... A Lilia não se adaptou muito. Então eu deixo sempre uma aqui. Para aqueles escapes, né? Que eu estou entre uma fralda e outra. Eu deixo aquela... Eu deixo uma segurando assim, né? Para caso vaze xixi, vaze cocô. Ela usa nessa daqui. Aí eu jogo fora. E aqui tem um lenço para acidentes. Daquela... Daqueles cocôs que... Cadê o foco, gente? Daqueles cocôs que vão parar lá na nuca. Aí eu uso lenço para limpar as costas. Até para não entrar na banheira toda cheia de cocô, né? Então eu sempre deixo aqui, ó. Uma fraldinha dessas. Mais simples, né? Essa daqui ela não se adaptou, não. Ainda vou fazer a resenha dela. E... O lenço. Aí eu trouxe a lixeira para cá. Trouxe tudo para cá. Aqui é aquela garrafa d'água com a aguinha quente, né? Que eu boto aqui na xícara para molhar o algodão. Aí aqui ficou o álcool 70. A pomada que ela está usando essa para assadura. A gente também está usando essa AD preventiva. E o creme... Esse talco líquido aqui, né? Nas dobrinhas dela. E aqui veio aquele trio, né? O algodão, cotonete, gase. Gase a gente não usa mais que o umbigo dela já caiu. Mas o olhinho dela está lacrimejando. A gente lava com soro com a gase. Então a gente acaba usando. E aí tem o suporte da banheira ali, né? Para ela sentar. A gente segura ela também. Papel higiênico que vem de estoque. E a banheira fica dentro do box. Aí quando a gente quer tomar banho, a gente traz ela para cá, para fora. O bebê está chorando. Troquei a blusa. Ela está com outra roupinha. E agora eu vou dar um mamar para ela. Vamos ver se é mamar que ela quer. Tchau. 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 Deixei ela na cadeirinha Vim comer alguma coisa rapidinho Porque senão eu sumo, né gente? Não consigo comer direito Então tem que ter um lanchinho no meio da manhã Não arrumei casa Não lavei a louça do café da manhã ainda Enquanto eu deixei ela ali na cadeirinha Eu vou aqui, ó Lavar uma loucinha Aqui eu tô com dois Dispensas, gente, por causa da Suspeita alergia a leite Não sei se vocês viram Esse aqui é de item sem leite Esse aqui pra coisas com leite Então vou lavar a louça do café da manhã Na minha família Porque eu ainda não lavei até metade da manhã São mais de 10 horas Mais simétrica que um origami Ó, repus meu copão d'água pra deixar sempre disponível Dona Líria Aqui, ó, na cadeirinha Entretida Minha sala até que tá organizadinha, né gente? Essas caixas tem que ir embora Esse baú também Vai encontrar o canto dele nessa casa ainda Que a gente ainda não encontrou durante a reforma Então vou botar aqui, ó Meu copão, gente De água Aqui no quarto Que é onde eu mais fico com a Líria Pra amamentar ela Porque eu sento aqui nesse Travesseiro de triângulo Que ajeita a minha coluna E aí pra mostrar pra vocês, gente O carrinho tá aqui Mas o carrinho, eu acho que a Líria Ela não vai mais ficar nele Ela não dorme mais nele Ela não... Eu deito aqui, parece que tem espinho Geralmente eu ponho ela aqui Pra fazer um xixi Arrumar alguma coisa aqui no quarto Que ela fica perto de mim Mas dormir, dormir, ela não dorme mais aqui, não A Líria tem dormido na cama com a gente Fazendo cama compartilhada Aí ela dorme melhor Então tem o rolinho pra ela não girar Almofado de amamentação E o travesseiro anti-refluxo Que aí ela fica aqui com a gente Aí de noite a gente consegue dormir melhor Durante o dia, gente Ela só dorme no colo com a gente mesmo Às vezes eu deito ela aqui na cama Ela dorme Às vezes eu deito no carrinho na esperança Ela não fica nem cinco minutos Aqui o berço Olha o que o berço virou Lugar pra guardar fralda Acho que todo mundo já passou por isso Isso aqui às vezes ela ainda deita e dorme Virou cabideiro do marido Tá vendo aqui E a redinha ficou inutilizada Porque ela tem ficado muito pouco Eu ponho ela na rede Dá dois minutos Ela já chora querendo sair Então a fé e a esperança Que conforme essa fase passar de grudinho Ela vai voltar a dormir aqui Como ela dormia antes Agora aqui eu tenho as roupas dela Que tá lavada, passada Pra guardar na gaveta E do Ivan também aqui Pra guardar Mas eu vou fazer isso Já já Quando eu desligar a câmera Porque Eu vou voltar lá Que a Lília já tá Acabando A paciência dela Na cadeirinha, gente Ali, ó Minha bonequinha Sling é vida, gente Olha só Tô toda bem marinete aqui Bem realidade mãe Eu botei o sling, ó Deixa eu segurar a cabeça aqui Eu botei o sling Ela dormiu Ela tava muito irritada Sem conseguir dormir Botei aqui, ó Na altura do peito Ela só levantava a boca pra mamar Geralmente eu boto o sling mais alto Mas dessa vez eu botei um pouquinho mais baixo Pra ela ficar só na altura do peito mesmo Mamou e capotou aqui, ó Agora eu vou conseguir guardar aquela roupa Digo, disfruto el show, baby All right Visita, dime, ¿dónde vas? Que yo te caigo donde sea Eres perfecta, mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el piquete De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tú besas, mami Más simétrica que un origami Eres perfecta, mujer De la cabeza a los pies Más simétrica que un origami Prevaria na minha correria de mãe de dois De um bebê E um menino de três anos e meio Que tá com a macaca ultimamente Eu esqueci de fechar o vídeo E agora que eu tô editando Que eu percebi isso Bom, gente Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar um vlog aí Da minha rotina com o bebê Espero que vocês tenham compreendido Porque tá tão difícil gravar vlog Que tá tão difícil aparecer por aqui Também até no Instagram A rotina não tá pesada Tô tentando me acostumar com ela ainda Mas bora lá, né, gente Dois meses só que a linha nasceu Eu tô pegando um ritmo Que eu desconhecia Que é de mãe de dois, né Com o bebê eu tô até tirando de letra Agora com mãe de dois É que tá desafio Inclusive agora eu tô me arrumando, ó Pra buscar a Ivã na escola Pela primeira vez Depois que a linha nasceu Vou deixar ela com a minha mãe aqui em casa E vou lá correr pra pegar ele E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Matou a saudade dos vlogs Até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!